Bom dia rapaziada Tá gravando Beleza, beleza, domingão Vamos fazer um bate e volta aí pra Pra as motocas Esquentar um pouco o motor Tirar as teias de aranha Matar as baratas Nove e meia da manhã Várias naves Hornet As DX6 Z800 Sred CBR1000 Como é que vocês estão? Tranquilidade? Coloquei a câmera pra filmar aqui no painel Mas eu acho que deu pau em alguma coisa Que papitou Depois a gente vê na volta Não sei se foi a bateria Tô com essa câmera que ela não tá muito boa Tá esgotando a bateria muito depressa Já mandei pra uma assistência técnica aí Mas virou nada Começou de São Paulo ficar enviando frete Toda hora Sedex Aguenta Tem que pagar pra ir e pagar pra voltar Então vamos com ela assim por enquanto Mais pra frente Tô pensando em pegar uma mais nova Agradecer a todos os inscritos Deixar agradecer também a todos os comentários que vocês deixam aí Sensacional Esse último vídeo aí Foi demais Galera curtiu pra caramba aí Que eu falei né Um pouco No modo de pilotagem aí Então é isso aí Vamos com Deus Com cautela Tamo indo pra curtir Ninguém vai ganhar troféu aqui de ninguém Domingão Domingão Melhor dia né Da semana Do final de semana E no sábado a gente trabalha A galera me colocou num grupo aí Do Kirk Agradecer E pedir desculpa aí Por eu ter saído Velho O celular eu uso é pro trampo A galera não para mano É muita mensagem o dia todo Aí tive que sair mano Nem avisei nada Porque eu tava precisando usar o celular Tava com pouca bateria O celular é o que eu uso no serviço No serviço né Então A bateria não tava durando nada mano De noite Tinha que desligar a internet Quando amanhecia O bagulho tinha mais de Mil, duas mil mensagens Então agradecer a todos aí Alguns eu adicionei aí Quem tiver meu número pode trocar uma ideia lá comigo Beleza Alguns ligaram aí Eu não pude atender É uma hora de serviço Estamos solcando Resolvi fazer barulho hoje Lembrando aí de vocês se inscrevendo no meu canal de games Play games Vou deixar na descrição Vou deixar aí na telinha também Então não se esqueça de se inscrever Beleza? Deixa aquele like lá Vamos ajudar o canal a crescer aí Fiz aquisição de um PS4 Pra gente jogar Ride Tempo integral O videogame era do meu irmão Então Quando eu tava no quarto dele Eu não Não tinha chance de jogar né Então Vários vídeos de Ride Essa semana aí Creio que chega amanhã O videogame Tiozão mano De golfe rebaixado Sai é louco Estamos com o equipamento Completo de proteção Desde a luva A jaqueta Bota Se eu tô com a calça jeans né Lembrando que eu tenho um macacão Mas O mole é perto Não O certo seria usar tudo né É O completo A qualquer Centímetro que você for andar de moto Mas Vamos com cautela Sempre Sempre prestando atenção aí Nos amigos aí ó Fazendo alguma barbara Alguma barbaridade Vamos se desaproximar sempre Deixar um Um espacinho aí Pra alguém Ter que fazer alguma frenagem Nosso brother Juninho aí Tá com uma Z6 Clássica Das antigas Há um tempo Ele sofreu um acidente com ela Ele deu uma reformada nela Botinha da hora Forte Famosa carburada Ha ha Moleque Vocês gostam né Vocês piram no Rornetão E na XJ Tá né molecada Que eu sei Vocês já conhecem esse trajeto aqui Muitas vezes Isso aqui é a rodovia Anhanguera né Sentido São Paulo Se a gente seguir reto aqui A gente vai pra São Paulo Piracicaba Mandar um salve aí pro Christian Né Se eu vou lá no zap lá Moleque gente boa Tá com um canalzinho aí também Salve salve Christian Abração Abração ao meu brother Também da CBR 600 CBR véi Agora eu não lembro Meu irmão CB600R Você quer Rornet carenada Né Agora eu não lembro O modelo exato Uma estratégia E uma dica pra vocês Ó Tamo chegando perto do pedágio Deixa os amigos Ir na frente Se tiver alguma coisa Para eles primeiro E a gente escapa Se eu não comandar um monstro Não tem como escapar né Mas se tiver pegando Uma ou duas motos aí Beleza Então lembre-se aí Nunca seja o primeirão Lá na frente Lá Aqui os caras Sempre de costume Eles já saiam Rasgando aqui Do pedágio Tomando cuidado também Quando você sai da pista Assim você diminui A direção da moto Ela fica bem mole Porque você está acostumado A segurar firme né Caminhãozinho aí Estava numa faixa Meia suspeita Você já viu Que eu já percebi A situação Já parei Já reduzi né Reduzi Não bruscamente Reduzi bem de boa Para evitar um acidente Então nunca se empolgue Tanto demais Essa moto aqui O certo é colocar Um mordecedor de direção O bagulho fica muito Morre na troca de marcha A direção Ela dá Uma ciscada Para cada lado Se eu for ficar Mais um tempo Com ela Eu vou colocar Um mordecedor de direção Da Max Racing né Eu acho que é uma das marcas Que está aí Fazendo sucesso No mercado E eu acho que deve Valer a pena Custa em média Mais ou menos Uns 800 reais Não é uma peça Muito barata Então Por isso que as vezes Numa arrancada Eu fico meio cabreiro Eu sinto que a moto Ela dá aquela mexida né Então é foda E aquilo que eu faço Você tira a mão Da direção Mesmo dos dois dedinhos Não fica mais segurança Total ainda Lembrando aí Pilote pra você Olha o ônibus Véi Mó torto Mano Lembrando pra você Pilotar pra você Pilotar pros seus amigos E pilotar Pros malucos aí Que existem né Sempre tomando cuidado Vou finalizando esse vídeo Por aqui Pra não ficar muito pesado Até o próximo aí Abraço Fiquem com Deus Deixa o seu like aí Fui Fui